Olá pessoal, o nosso livro de hoje é esse aqui, What They Don't Teach You Harvard Business School. Quem foi que escreveu esse livro, Lili? Foi o Mark McCormick, tá? Nós vamos saber como se destacar nas vendas, como negociar com sucesso e vamos aprender, é claro que eu mais gosto, a se comunicar melhor, a arte da comunicação. Pra mim comunicação é poder, comunicação é ação, comunicação é tudo. Você já teve a sensação que sua faculdade não te ensina coisas importantes que você irá precisar no mercado de trabalho? Eu tive essa sensação. Muitas vezes os cursos técnicos ou superiores se prendem à teoria e deixam a desejar nas questões práticas. No mundo dos negócios é preciso aprender dicas e técnicas para vender, negociar e gerenciar. Se você deseja aprender com conselhos e experiências de especialistas da vida real, fora dos muros da academia, vem comigo, pois vamos te mostrar, haha, um guia bem organizado pra você alcançar o sucesso e é este livro aqui. Gente, o What They Don't, CTU Harvard Business School, tá? É de 1984. É um guia de dicas e encenamentos sobre vendas, negociação e gestão que somente pessoas com muita experiência de mercado sabem. Esta obra tem mais de um milhão de cópias vendidas, possui 255 páginas, divididas em três partes. Se você quiser adquirir, entre no nosso blog, lá você encontra o link e compra aí no confortinho da sua casa. Quem é o autor? O Mark McCormick, tá? Ele nasceu em 1930, viu gente? Morreu em 2003. Foi um advogado, autor de vários livros, ele fundou e presidiu vários anos uma empresa internacional chamada Management Group. É uma organização internacional que oferece serviço de consultor e marketing, gerenciamento para esportistas famosos e celebridades. É ele que vem passar essas informações para a gente, tá? E este livro é indicado e recomendado para empresários e proprietários de empresas, gerentes, executivos de todas as pessoas, tá gente? Todas as pessoas que desejam ampliar as suas habilidades em negociação. Quais são as ideias principais deste livro? Vem comigo! Além da sua educação universitária, você precisa ser um street smart para vender, negociar e gerenciar bem. Clientes antigos podem ser os melhores clientes. O momento ideal para vender algo é quando o comprador já diz sim a outra coisa que você ofereceu. Dar um serviço ou produto gratuitamente pode ajudá-lo. Um longo silêncio pode ser significativo em uma sessão de negociação. Não se apresse em quebrá-lo. É melhor perder uma... Não se apresse em quebrá-lo. É melhor perder uma venda que abandonar seus princípios. Às vezes pode ser crítico aparecer pessoalmente em vez de enviar um memorando ou fazer uma ligação. Encontre maneiras de ajudar os outros a aceitar e abraçar ideias independentemente de onde elas se originaram. Na comunicação escrita ou verbal, seja claro e conciso. Não tenha medo de admitir que você não sabe algo. Isso é bem normal. Imagine-se como um produto. Use marketing pessoal. Pense como você se posicionaria. Apresentaremos esse resumo em três aspectos. Segredos da venda bem-sucedida. Os segredos de uma boa negociação. E os segredos da gestão bem-sucedida. O primeiro aspecto, então, o segredo da venda bem-sucedida. Muitos vendedores terão prazer em dar conselhos sobre como a venda funciona. Uma lição típica sobre a venda seria conheça o seu produto, veja muitas pessoas, peça a todos pra comprar, tenha bom senso. Nesse primeiro aspecto, o autor faz algumas adaptações dessas dicas para o atual cenário econômico global. Conheça seu produto e sua indústria. Seus clientes irão comparar preço antes de comprar. Então você deve conhecer sua concorrência. Além disso, saber sobre o seu produto não é o suficiente. Você precisa acreditar nele também. Veja muitas pessoas que provavelmente comprarão. Além de conhecer muitas pessoas, você deve conhecer as pessoas certas. Peça pra todos comprarem na hora certa. Você deve pedir as pessoas pra comprar, mas você não deve ser muito insistente. Dê espaço aos seus clientes. Deixe-os pensar que comprar de você foi ideia deles em primeiro lugar. Bom senso e cuidado. O excesso de confiança pode matar sua venda. Não se gape. Supervendedores têm mais alguns truques do comércio. Vamos falar alguns deles. Vamos lá? Bater em velhas portas. Perceba que os clientes existentes podem ser os prospectos mais promissores. Eles compraram de você antes e ficaram satisfeitos. Então, estarão inclinados a comprar mais. Vendedor de sucesso sabe trazer novas informações ou ideias. Se você é um vendedor de automóveis, não leva prospectos em um segundo test dive. Em vez disso, você oferece a eles um plano de financiamento. As vezes, oferecer-se para fazer algo de graça é uma maneira de entrar pela porta. Os prospectos não podem recusar uma oferta gratuita, alegando que não tem orçamento. Então, se você fizer um bom trabalho, eles podem pagar bem pelo que você fez ou vocês podem procurar um acordo para pagar no futuro. Mostre respeito para seus clientes e seus produtos. Lembre-se de com quem você está lidando. Empresários são sensíveis a qualquer pista que mostre preferência por seus concorrentes. Em um almoço de negócio, por exemplo, com o executivo da Coca, vai me cair na besteira de pedir uma Pepsi, né? A importância de comprar na equação de vendas. Reconheça a alavancagem que você tem como comprador. Como o tamanho do seu pedido. Se você está pagando em dinheiro e se o seu pedido pode ser o começo de um relacionamento de longo prazo. Use sua alavancagem antes da venda se concretizar para negociar os melhores termos. Sua eficácia diminui drasticamente depois de ter pago. Obter a informação certa. Faça perguntas, mesmo que você já saiba as respostas, para ver se o seu cliente pode revelar novas informações. Quanto mais informações você compartilha, mais as pessoas provavelmente vão retribuir. Além disso, lembre-se de que as pessoas ficam mais tranquilas quando estão mais longe dos seus escritórios. Solicite informações que eles não devem dar a você. Te ensinará muito sobre a sua confiabilidade. Não hesite em pedir número. Se eles não estiverem prontos para discutir com você os valores em dinheiro, eles provavelmente não estão prontos para comprar. Então observe isso. Vamos para o aspecto 2. Os segredos de uma boa negociação. As habilidades de negociação não vão chegar até você. Certo? Elas exigem trabalho duro. Nós vamos aprender agora com esse autor. Ele fala o seguinte. Ele apresenta as 5 técnicas básicas de negociação que você precisa praticar. Vamos lá? É importante a gente prestar atenção que existem regras, tá? Essas regras você se adapta aí. Você adapta para a sua vida. Primeira regra. Silêncio. Um longo silêncio pode ser de grande importância em um período de negociação. Tente não quebrá-lo. Não importa o quão desconfortável você se sinta. Paciência. Às vezes não fazer nada é a estratégia mais eficaz em uma negociação. Apenas a passagem do tempo pode mudar as circunstâncias. Então sente-se até que a pessoa se acalme. Os problemas se resolvam por conta própria e surjam novas ideias. Sensibilidade. Esteja ciente da perspectiva, necessidade e desejo de outras pessoas. Curiosidade. Você pode aprender muito sobre as pessoas, observando-as, especialmente fora do ambiente profissional. Então esteja no lugar certo. Mostre-se. Faça a questão de conhecer pessoas pessoalmente em vez de ficar ligando, mandando memorando, carta, e-mail, WhatsApp. O dinheiro é certamente importante, mas os fatores não econômicos também são críticos. Por exemplo, se sua empresa tem grande qualidade ou prestígio, muitas pessoas vão estar dispostas a abrir mão de dinheiro em troca de um aumento em sua reputação. Pense a longo prazo, respeite as tradições de uma empresa e mantenha uma transação confidencial antes de fechar o contrato. O resultado ideal para uma negociação é um win-win. É, gente, situação em que ambas as partes se sentem satisfeitas. Às vezes, uma das partes fica muito mais satisfeita do que a outra. Em um acordo medíocre, ambas as partes estão satisfeitas, mas não muito. Tais negócios podem ter consequências inesperadas. Por exemplo, se as pessoas concordarem com o preço, mesmo que sintam que os seus serviços valem mais, a qualidade desse serviço pode diminuir, mesmo que estejam inconscientes, que tornaram o trabalho menos eficaz. Overview 3, os segredos da gestão bem-sucedida. Nesse aspecto, vamos te mostrar como construir uma boa gestão dentro da sua organização. Empreendedores iniciantes, geralmente, passam por três fases. Na primeira fase, a renda é muito crítica. Na segunda fase, os empresários estão cada vez mais preocupados em cortar custos para obter lucro. Na terceira fase, eles começam a administrar o dinheiro, reinvestindo o dinheiro em suas empresas para torná-las mais valiosas. É isso que Ted Turner estava se referindo quando ele disse. Olha essa frase. Valor de construção geralmente significa crescimento. No entanto, uma expansão deve fazer sentido para a sua empresa e deve, na verdade, ser lucrativa. É importante estar sempre gerando muitas ideias, uma tendência para rejeitar ideias que não são suas, não é bom. Livre-se dessa atitude dentro de você e de seus colaboradores. Portanto, esteja aberto às novas possibilidades e seja criativo em encontrar maneiras de ajudar os outros a aceitar e seguir com boas ideias. Como gerente, você enfrentará dois tipos de pessoas em sua organização, heróis e vencedores. Os heróis são altamente visíveis e tendem a obter reconhecimento. Os vencedores são as pessoas que fazem um excelente trabalho nos bastidores. Não se esqueça deles. Trabalhe duro para motivar e reconhecer os vencedores. As pessoas que fazem os trabalhos glamurosos são mais visíveis, mas os especialistas internos são críticos para a empresa ter sucesso. Além disso, se você precisar demitir alguém, prepare tudo para uma transição. Suave depois, tá? Isso pode significar alertar os clientes ou atribuir responsabilidade adicional a outra pessoa antes da demissão. No livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, o autor diz que os gerentes devem explicar que as demissões resultam de falhas da empresa, não falhas pessoais dos funcionários. E que eles devem explicar e deixar bem claro que as decisões são inegociáveis, gente. E também colocar ali aberto totalmente os pacotes de idenização. Seja generoso com as pessoas que estão saindo. Talvez até mesmo ajude-as a encontrar um novo emprego. Por que não? Se você os tratar de forma justa durante o terno, eles não falarão mal sobre a sua empresa depois que eles saírem. A cultura corporativa pode ajudar sua empresa a alcançar a excelência. Comunique aos possíveis funcionários que sua empresa é de classe mundial e que esperava desempenho excepcional. Incentive o trabalho em equipe. Tenha líderes em potencial trabalhando em níveis mais baixos para que eles realmente conheçam a empresa e garantam que seus funcionários saibam onde a empresa está caminhando. Quantifique seus objetivos, tenha valores corporativos claros e os honre. Conte a história de sua empresa para enfatizar sua classe e seus valores e defina os modelos corporativos. Como gerente, você terá que contratar, reter e demitir funcionários. Tente encontrar as melhores pessoas. Se eles são mais qualificados do que você, isso é ainda muito melhor. Não contrate alguém além dos candidatos mais bem-sucedidos. Para mantê-los, certifique-se de colocá-los nos trabalhos certos. Pague o que eles valem. Dê a eles seus próprios projetos e forneça feedback regular. Seja sensível sobre seus funcionários. Observe a situação deles. Ninguém sai sem lhe dar pistas sutis. Como chefe, concentre-se em agregar valor, incluindo destacar o melhor em seu potencial, em vez de exercitar o seu poder. Sempre pergunte a si mesmo se você precisa estar envolvido. Se não, deixe que os funcionários façam os trabalhos sozinhos. Há uma diferença entre ser chefe e ser mandão. Reconheça suas próprias áreas de especialização, evite ineficiências, seja um bom exemplo e forneça às pessoas objetivos claros. Outros autores aqui, vamos lá. No livro Sale Management Seepon File, os gerentes precisam garantir que seus vendedores possuam os recursos necessários para realizarem seus trabalhos, além de terem certeza de que suas equipes se tornem especialistas no uso de mídias sociais e as melhores ferramentas táticas e estratégicas. No livro Falling with Emotional Intelligence, o autor fala o seguinte. Negociadores profissionais habilidosos são capazes de encontrar soluções em situações nas quais outras pessoas só enxergam obstáculos. Seu segredo é olhar além dos seus próprios desejos e necessidades e ver objetivos dos seus parceiros. Em As Armas da Persuasão, o autor aprofunda a ideia do marketing pessoal, fornecendo ferramentas sobre como influenciar as pessoas de suas ideias, o que, em uma negociação, é de extrema importância. Dessa forma, o livro se baseia em seis princípios psicológicos que influenciam na decisão de compra do cliente para instruir vendedores e profissionais de marketing na conquista de uma compra. Todos esses que eu estou falando para você aqui no vídeo, você encontra no nosso blog. Vamos aplicar isso na nossa vida? Vamos lá? Primeira dica. Quando for enviar um e-mail ou qualquer outra mensagem, não confunda seu leitor com frases complicadas. Mantenha-as curtos e simples. Fácil e prático. Isso também é verdade para a comunicação verbal. Evite interpretar com excesso de linguagem corporal da outra pessoa. Em vez disso, use dicas melhores como frases exatas. Eu posso fazer isso em vez de... Eu gostaria de fazer isso. Seja organizado. Não importa qual é o tipo de gerenciamento de tempo que você usa, meu filho. Você precisa ser organizado. Além disso, com antecedência e respeito, tá? Olhe os horários. Veja. Não chegue atrasado. Preste atenção. Respeite as outras pessoas também. Avalie-se sempre. Imagine-se como um produto. Então pense em como você se posicionaria. Você teria alto ou baixo preço? Prático ou elegante? Aplique os princípios do marketing a si mesmo. E use-os para progredir. Esteja ciente de suas fraquezas, mas não tenha orgulho delas. Cultive essas características cruciais em si mesmo. Honestidade e integridade. Resistência mental. Real, teimosia, consideração e maturidade. E aí eu desejo o seu sucesso para você. Quer ter acesso a esse livro? Quer comprar? Entre no nosso blog. Lá você encontra o link. É só clicar que você já consegue comprar na hora. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. Ah, e curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem, você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor pra mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder nada.